alô ouvintes estamos aqui nessa de manhã de maravilhosa que já prometeu pra nós estou aqui no roçado fazendo a colheita da broba olha que presença maravilhosa que paisagem bonita um lugar isolado a gente só escuta cantos passarinho quase não tem morador por perto estou aqui mostrando pra vocês que esse roçado que é de meu amigo vizinho carindo ele fez esse roçado aqui aí me deu pra plantar uma escova de abroba o qual já estou colhendo já abençoou botou bastante eu vou mostrar pra vocês neste instante os tamanhos das abrobas que eu estou já colhendo levando para o comércio para vender aqui abroba girimum olha aqui abroba girimum é a melhor que tem para comer com leite dentro do feijão melhor abroba que exista abroba girimum olha como elas são bonitas milho já está florando olha as bonecas já está bonecando essa aqui é pintadinha a abroba melhor que nós temos é essa bonita pintadinha linda 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 vocês que gostam da roça que já trabalhou na roça vão sentir saudade a assistir esse vídeo vocês que assistirem muito obrigado que gostaram muito obrigado não gostava muito obrigado também quem gostou assine o like que não assine o like também muito obrigado a todos um abraço tem um bom dia tchau